Após relatar preocupação com a possibilidade de desequilíbrio técnico na nova data agendada para o Grenal, o presidente Alessandro Barcelos viu o clássico ficar mais difícil a partir da confirmação do dia em que ele será realizado pela Federação Gaúcha de Futebol. O Inter poderá ter desfalques e verá o Grêmio se reforçar até o dia 9 de março. O Inter também tem a possibilidade de perder mando de campo, já que deverá ser denunciado pelo TJD em função do atentado ao ônibus do Grêmio. Lautaro Palacios está na mira do Internacional e o empresário revelou informações de quanto custa para tirar ele do futebol chileno. E saindo da esfera Grenal, Miguel Ángel Ramírez estreou finalmente na Major League Soccer e não teve um resultado bom. Esse é o Diário do Inter KTO, do domingo 27 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E a gente começa falando sobre a nova data do Grenal e a repercussão que isso gera para o Internacional. 9 de março, às 7 horas da noite, sem ser a terça-feira de agora, a outra terça-feira. Então, 9 dias de agora, 10 dias de agora, vai ser realizado esse Clássico Grenal. Importante pelo Campeonato Gaúcho, que foi reagendado a partir de todos os episódios que a gente viu na data em que o Grenal deveria acontecer. E aí, a grande questão é que o Grenal ficou mais difícil para o presidente Alessandro Barcelos e para o Internacional. Cito o presidente porque ele destacou, na sua primeira manifestação, durante o embrólio envolvendo o adiamento da partida, que estava preocupado com um desequilíbrio técnico que poderia haver na partida através do reagendamento. E o desequilíbrio técnico, de fato, vai acontecer. É um fato. O Inter tem sete jogadores pendurados e pode perder alguns desses sete jogadores pendurados. Porque joga ainda pelo Campeonato Gaúcho no fim de semana e verá o Grêmio se reforçar neste período. Com o retorno do Diego Souza, com o retorno do Ferreira e com a possibilidade de retorno do Benítez. Então, se havia essa preocupação com o desequilíbrio técnico do Grenal, e aí a gente até pode depois discutir a importância desse debate naquele momento, que eu acho que era um debate absolutamente irrelevante, desequilíbrio técnico ou não desequilíbrio técnico, havia uma questão muito mais importante para ser tratada ali. Mas se era com desequilíbrio técnico que a direção do Inter estava preocupada, agora deve estar mais, porque a data do Grenal, ela confirma essas possibilidades de um Grêmio mais forte e de um Internacional que pode ser enfraquecido através de algum tipo de desfalque. O Inter, na quinta-feira, enfrenta o Globo. No fim de semana, volta a jogar pelo Campeonato Gaúcho e depois enfrenta o Grêmio na terça-feira. Vai entrar aí numa mini-maratona de jogos o Internacional, né? Porque na quinta joga contra o Globo, no domingo enfrenta a equipe do Aimoré em casa, e aí depois joga o Clássico Grenal, uma sequência pesada para o time do técnico Cacique Medina. O próximo assunto que eu trago aqui, e eu gravei vídeo hoje à tarde sobre isso, é a possibilidade do Internacional perder o mando de campo. O Grêmio está tentando colocar também na responsabilidade do Internacional o atentado, afirmando que foi nas dependências do Beira-Rio, ou pelo menos parte dele próximo às dependências do Beira-Rio, e a Procuradoria do TJD deverá denunciar o Internacional. Pode dar em alguma coisa? Pode, pode não dar também. E o Internacional se defendeu sobre o assunto. Eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso, acho que vale a pena tu dar uma olhada para saber quais são as alegações de quem quer que o Internacional responda e receba algum tipo de punição, e qual é a argumentação do Internacional em cima desse processo. Próximo assunto é Lautaro Palacios. O pessoal do Revista Colorado conversou com o agente de Lautaro Palacios, atacante que está no Aldax Italiano do Chile, e está no interesse também, desperta o interesse do Internacional. O empresário do jogador conversou com o pessoal da Revista Colorado, o Sérgio Morales, e ele diz que sim, o Internacional fez uma sondagem, e que o preço para tirar ele do União Espanhola é de 2 a 3 milhões de dólares, a cláusula. Então a gente sabe que para o Inter tirar esse jogador teria que pagar esse valor. Ele é um bom jogador, tá? Ele é centroavante, pode jogar como um 9 de referência, finaliza muito bem, tem velocidade, e ele pode jogar também pelo lado do campo. Não é tanto de enfrentamento individual um contra um, não é exatamente um ponta. Tem mais características de centroavante do que de um ponta, mas é um atacante interessante que está sendo observado pelo Internacional, e o preço é esse, 2 a 3 milhões de dólares para pagar a cláusula de saída dele junto à União Espanhola. Para fechar, vamos falar de Miguel Ramírez e sair um pouco dessa loucura de Clássico Grenal, porque o Ramírez finalmente estreou em partidas oficiais pelo Charlotte FC. Na abertura da Major League Soccer, ele enfrentou o DC United e perdeu 3 a 0. Com esse resultado, não está boa a situação do Ramírez lá no começo, ele perdeu um amistoso para o Nashville por 3 a 1 no dia 8 de fevereiro, e agora perdeu para o DC United. Foi no sábado o jogo, no mesmo dia do Clássico Grenal, por 3 a 0. Enfrenta agora no dia 5 de março o Los Angeles Galaxy. Time de Douglas Costa. Vai ser o adversário do Miguel Ángel Ramírez na Major League Soccer. Eu sei que muita gente não gosta, pega no pé do Miguel. Ele começou mal lá no futebol norte-americano. Para fechar, vamos falar de KTO. Hoje é o último dia, tá? Agora, segunda-feira, vai ser o último dia da promoção do A Dupla com a KTO para pagar R$100 de cashback para quem der a maior odd. Para que acertar a maior odd desse mês de fevereiro. Manda para a gente pelo e-mail, tem detalhes na aba das comunidades e participa dessa promoção com a gente, fechado? Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintal